CAPÍTULO V DA LICITAÇÃO Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios. Inciso I. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Inciso II. A maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Inciso III. A combinação, 2 a 2, dos critérios referidos nos inciso I, II e inciso VII. Inciso IV. Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital. Inciso V. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Inciso VI. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica, ou Inciso VII. Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. § 1º. Aplicação do critério previsto no inciso III. Só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. § 2º. Para fins de aplicação do disposto nos inciso IV, inciso V, VI e inciso VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. § 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. § 4º. Inigualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o art. 5º desta Lei. Art. 17. Considerar-se-á, desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei à disposição de todos os concorrentes. § 1º. Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. § 2º. Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente, § 2º. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. § 3º. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. § 4º. Prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. § 5º. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. § 6º. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. § 7º. Os direitos e obrigações do poder concedente da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. § 8º. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. § 9º. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. § 10º. A indicação dos bens reversíveis. § 11º. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. § 12º. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. § 13º. As condições de liderança da empresa responsável, nipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. § 14º. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta Lei, quando aplicáveis. § 15º. Nos casos de concessão de serviços públicos precedida de execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. § 16º. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que 1º. Encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 2º. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. 3º. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. 4º. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1º. Comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Inciso 2º. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. Inciso 3º. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5º e 13º do artigo anterior, por parte de cada consorciada. Inciso 4º. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. § 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1º. deste artigo. § 2º. A empresa líder do consórcio é responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitui em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões.